Atenção foi dada a partida pelo Grande Prêmio Presidente José de Souza Queiroz, 2023, Grupo 2, geração 2020, ficando para a última, longe, Oscar Prince, na ponta, Luiz Victor, Negresco em segundo, Silvester Stallone em terceiro, Empire of the Nile, corre em quarto, Barão de Ataque em quinto, no Lasca em sexto, Oscar Prince, na última colocação, longe, vamos ficar na grande, na ponta, Negresco, mantendo um curva inteiro para Luiz Victor, corre em segundo, Silvester Stallone, corre em terceiro, Barão de Ataque, lá por fora, em quarto, Empire of the Nile, corre em quinto, no Lasca em sexto, Oscar Prince, na última colocação, primeira para a segunda parte da grande curva, na ponta, Negresco, avança lá por fora, Luiz Victor, em curto um pouco, Silvester Stallone, corre em terceiro, por junta, cerca em terra, vai o Empire of the Nile, depois, na sequência, vai correndo, o Barão de Ataque, alcançado pelo Nolasco, contra a curva chegada, que entra pela rede final do Grande Prêmio Presidente José de Souza Queiroz, 2023, brigando pela primeira colocação, Negresco, por dentro, e por fora, Luiz Victor, avançando por fora, o Nolasco, vem voando baixo, Nolasco, avança por fora, toma a terceira, toma a segunda, vem voando, Nolasco, vai dominar aqui por fora, sem luta, Negresco, correndo a cerca em terra, coordena em segunda, avançando também aqui por fora, o Campeetor, Empire of the Nile, e na ponta, o Nolasco, tirou um curva inteiro, vai abrindo dois corvos, a briga vai ser para a segunda, o Nolasco está firme, esse não perde mais, a cifra tem dois e três corvos, a verdade, Luiz Victor, coordena em segundo, Empire of the Nile, terceiro, firme e fácil, Nolasco, cruza-me o disco, não, três corvos no disco para Nolasco. Luiz Victor, en parte do Nile, Oscar, princene, Negresco, Vester, Stallone, baronda, ataque, frambois, aguardar.